Olá, você que acompanhava a Sala de Emprego no Jornal Hoje, nós voltamos a falar ao vivo, só que agora para a internet e conversamos com a coordenadora do núcleo de estágio e colocação profissional da Fundação Getúlio Vargas, Ana Luíza Pliopas. Professora, vamos voltar a falar com o público com mais de 50 anos que quer voltar para o mercado de trabalho. Essas pessoas têm que ter na cabeça que o salário vai ser o salário top da carreira e da idade ou não? É muito comum que quando alguém sai do mercado e depois volta, a gente diz que a pessoa paga um pedágio. Então, é legal acertar as expectativas de que talvez o salário dessa reentrada no mercado seja um pouco abaixo do que se paga em geral. Não muito abaixo, mas é esperar um pouquinho mais, um pedágio mesmo. Quando a pessoa se afasta com mais de 50 anos, vamos falar aí até com mais de 40 anos, ela se afasta. Tem mulheres que se afastam para ser mães, às vezes para tratar um problema de saúde, algumas pessoas se afastam para cuidar de alguém da família, ou se afastam porque estão cansadas. Há alguma diferença entre essas pessoas que se afastam por problemas pessoais daquelas que se afastam para estudar, fazer um curso? Como é que o mercado enxerga esses dois grupos? O mercado, em geral, é mais aceita melhor, é mais benevolente com quem sai ou para fazer uma viagem ou para fazer um curso e depois retoma para o mercado. Agora, é absolutamente legítimo. As pessoas passam por períodos de vida, etapas de vida e, às vezes, tem que, de fato, parar de trabalhar para depois entrar no mercado, como é que você se coloca, se posiciona, tendo ficado parado um tempão, eventualmente cuidando de um familiar que estava doente e depois volta para o mercado? Dizendo que essa etapa acabou, que, de fato, a pessoa ficou um período fora do mercado e aproveitar muito bem a transição. Então, por isso que eu estava falando antes, enquanto você não arruma um emprego, o que fazer? Se capacitar, se inserir nos fóruns onde aquela profissão sua é discutida, está ligado no que está acontecendo naquele mercado, porque não é zero ou um. Essa etapa de transição precisa ser bastante bem trabalhada para que a pessoa, de fato, consiga se inserir novamente. Bom, e a gente está falando também sobre os jovens que procuram o primeiro emprego. E você pode mandar perguntas aqui para a gente, para a professora, que vai responder sobre quem tem mais de 50 anos e também para quem está procurando o primeiro emprego ou já trabalhou e quer alguma dica. A gente já está recebendo a primeira pergunta, é da Josiane Marinho. Como os jovens devem se preparar para seu primeiro emprego? Primeiro, tendo alguma capacitação técnica. É legal você ter algo a oferecer. Que tipo de problema você resolve? Acho que essa é uma questão importante, saber bastante bem, fazer uma lição de casa e entender como é que aquela empresa onde você está pleiteando o emprego, onde você vai começar a trabalhar, funciona. Qual é a cultura, quais são os produtos, como é que aquela empresa se insere no mercado, ganha dinheiro, quem são os competidores. Saber isso ajuda muito a obter um bom começo no mercado de trabalho, no emprego. Vamos voltar para a Bauru, então? Vamos. A gente conversa agora de novo com o Juliano Tamura. Juliano, quais são os exercícios, os cursos que tem por aí que você estava explicando para a gente no jornal hoje? Explica de novo agora para a gente. Então, Verusca, como a própria professora disse, é preciso buscar essa qualificação. E é isso que esses jovens buscam aqui no CIPES, que é o Consórcio Intermunicipal de Promoção Social. 700 jovens estudam aqui e um dos cursos mais procurados é o Primeiro Emprego, ou seja, uma preparação para entrar no mercado de trabalho. Os jovens que vêm aqui, 70% deles que concluem esse curso, conseguem uma vaga no mercado de trabalho. Eu vou conversar agora com o professor Marco Antônio Zanarto dos Santos, que é o coordenador do curso aqui. Professor, o jovem que vem busca essa qualificação. Ele consegue realmente estar no mercado de trabalho rapidamente? Consegue. Eles fazem a preparação, nós temos os convênios com as empresas e elas buscam esses jovens que já fizeram essa capacitação para ter um pouquinho mais de noção e preparo, como a professora disse. Era um preparo antes de ser inserido no mercado de trabalho. Agora o jovem vem aqui, é feito uma triagem, como funciona? No caso da entidade, é uma triagem socioeconômica através da prefeitura municipal, e nós temos vagas, mas quando há vagas excedentes, nós atendemos a comunidade em geral. E é interessante, porque a gente vai conversar daqui a pouco com mais um jovem, as pessoas fazem o curso aí e rapidamente já conseguem uma colocação, em várias áreas. É, o nosso curso é voltado para administrativo em geral, então várias empresas, como já dissemos, mais de 150, absorvem esses adolescentes, dando essa oportunidade que é primordial para eles nessa faixa etária. Tá legal, obrigado por enquanto. Verusca, nós temos um caso bem interessante aqui, esse aqui é o Felipe, Felipe da Silva do Carmo, ele tem 15 anos, passou, fez o curso aqui e já está trabalhando, né Felipe? Já estou trabalhando. Como é que está sendo essa experiência para você? Ah, está sendo bom, qualificação, né? Aí eu já tenho experiência, eu vou sair aqui com experiência e um bom entendimento na área. Fazendo uma comparação com um jovem que de repente não tem esse preparo que você teve, você acha que você saiu na frente já em relação ao primeiro emprego? Sim, porque eu já fiz vários cursos aqui, né? Aqui ensina bastante coisa, telemarketing, computação. Agora, o importante é que mesmo você trabalhando, você volta para cá para fazer um acompanhamento aqui na entidade também, né? Não é só o trabalho, tem a parte teórica aqui também, né? Tem, depois que você trabalha, você continua vindo para cá fazendo o curso. Tá, muito lembro, muito obrigado pela sua participação. Tem mais um caso aqui do Lucas Verusca, isso aí é bem interessante também, porque amanhã vai ser o primeiro dia de trabalho dele, ele fez o curso, foi capacitado, passou por uma seleção. E a expectativa para amanhã, Lucas, como é que está? Ah, estou ansioso, né? Primeiro emprego, quero ver como vai ser. Qual a sua expectativa, assim? Você fez o curso aqui, fica aquele friozinho na barriga? É, fica, né? Para pôr em prática o que a gente aprendeu, né? A postura, pôr no emprego lá, se apresentar bem. Você acha que muda muito, assim, da parte teórica com os colegas para o dia a dia realmente, já no trabalho? É, sim, a pessoa adquirir mais maturidade também, para dentro e fora do emprego. Então, oportunidade existe, né? Existe, sim. Tem que se qualificar? Tem. Tá legal, muito obrigado. Então, Verusca, estão aí os exemplos, então. Que delícia, muito obrigada, viu, Juliana? Obrigada por esse bate-papo aí que você trouxe para a gente com o professor e com os jovens. Muito obrigada e boa tarde. Bom, e a gente continua aqui com o bate-papo aqui com a professora também. A gente tem mais perguntas aí que vieram da internet, professora. Como conseguir entrar numa empresa com currículo de superior em tecnólogo e sem experiência na área? A pergunta é do Max Ferrer. Então, Max, eu acho que tem uma porção de esforços que dá para fazer ao mesmo tempo. Um, é eleger algumas empresas que você acha que são legais para trabalhar e interagir de alguma maneira com elas. Que maneiras dá para interagir? Você tem agora as mídias sociais, é legal, por exemplo, seguir algumas dessas empresas, isso pode ser uma questão bastante interessante. Como a gente já falado, procurar alguns projetos para você adquirir essa experiência tão necessária no mercado de trabalho. Então, a gente está falando de tecnólogo, que tipo de projeto você pode montar e até oferecer de maneira voluntária para que consiga adquirir essa experiência? Nós temos uma outra pergunta. Lanieri Silva pergunta, recentemente terminei um curso superior e na minha cidade ainda não consegui nenhuma vaga. O que fazer? Eu acho que aí são múltiplos esforços. Continuar o seu esforço de aprendizagem e capacitação. Então, a gente já falou das entidades de classe, que eu acho que é uma fonte bastante importante para continuar aprendendo, se capacitando e desenvolvendo a sua rede de relacionamentos. Sempre buscar na internet, que tem uma porção de vagas, é uma fonte bastante importante. E como você se posiciona e fala para as pessoas, o seu próprio relacionamento, o que você está buscando e que tipo de problema você consegue resolver para que as pessoas possam chegar até você para indicar para uma vaga que elas sabem que exista. Éder Henrique, quero saber onde tem cursos gratuitos, profissionalizantes, técnicos, entre outros? Eu acho que aí tem que ir para a entidade de classe. Os sindicatos têm uma porção de cursos, que eu acho que é uma questão importante. Eu procuraria também em sites de prefeitura, eu acho que tem uma porção de cursos profissionalizantes. E a internet, que é uma fonte de informação para saber onde tem esse tipo de curso. Olha, dependendo da idade, tem o Jovem Aprendiz, aquele programa Jovem Aprendiz, que ajuda as empresas a dar desconto no imposto de renda para as empresas que aceitam o Jovem Aprendiz. E tem as entidades de classe, também as associações, que fazem a ponte entre as empresas e treinam esses jovens. É preciso preencher alguns requisitos. Tem que ter idade entre 14 e 24 anos. Tem que estar na escola, e aí o jovem tem que ficar atento, porque ele recebe salário, ele tem direito a férias, décimo terceiro, fundo de garantia, vale transporte e repouso semanal. É um bom começo esse Jovem Aprendiz, né? É um ótimo começo, é um ótimo. É uma lei super importante para a inserção da população do jovem no mercado de trabalho. Algumas empresas são bastante estruturadas para receber esses jovens aprendizes, então, dão também elas custos de capacitação para quem faz a gestão desses jovens e para os próprios jovens. É uma ótima porta de entrada. Vamos voltar a falar, então, para quem tem mais de 50 anos. Vamos lá? Então, vamos para Sorocaba com a Cristina Vieira, vamos saber o que o pessoal está estudando agora. Olá, Verusca. Mais uma vez, boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos acompanhando aqui a aula de metrologia, que é um fundamento muito importante para quem vai entrar na indústria metalúrgica. Eles aprendem a fazer a medição dessas peças que vão ser usadas pela indústria. Como a gente falou há pouco, 18% das vagas aqui são preenchidas por pessoas mais velhas, que têm mais de 40 anos. Mas, no começo, não era assim. Quando os cursos começaram, eram apenas 5% das vagas. Vou conversar com o professor Alexandre Cordeiro de Freitas. Professor, por que esse aumento? O que vocês devem esse crescimento na procura pelas pessoas que já passaram dos 40? As indústrias estão investindo cada vez mais em novas tecnologias. E, com isso, esses profissionais buscam os cursos de qualificação e requalificação profissional para se aprimorar e voltar ao mercado de trabalho. Qual é a chance que as pessoas que fazem esses cursos aqui, são cursos curtos, de um mês, um mês e meio, que chance eles têm de retornar, de se recolocar no mercado? Ao longo desses anos, a gente vê aí, acompanha vários alunos que eles vêm, fazem o curso e conseguem ingressar novamente no mercado de trabalho. Hoje, pela falta de mão de obra até no mercado, essas pessoas conseguem juntar os seus conhecimentos com a experiência, desenvolvem habilidades e estão conseguindo realmente ingressar no mercado de trabalho, com muito talento. Legal, obrigada, professor. Hoje, a nossa equipe conversou mais cedo com alguns desses alunos que já passaram um pouquinho dos 40, dos 50. A gente vai ver agora na reportagem. É aprendendo a soldar que Agnaldo, de 43 anos, espera conseguir o tão sonhado crescimento profissional. Foram duas décadas de trabalho no setor de vendas e agora ele se matriculou num curso de soldador oferecido pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba. Falam que a partir dos 40 anos a gente não consegue emprego, nada, e na realidade, a realidade é outra. A gente consegue sim, a partir dos 40 anos, eu tentei mudar de vida para ter novas oportunidades. Aos 54 anos, seu Francisco aprende técnicas de usinagem. Ele quer competir com os jovens, com a vantagem de ter mais de 20 anos de vida profissional. Não existe teoria se não tiver experiência. Eu acho, no meu ponto de vista, né? As duas têm que caminhar juntas. Aqui neste galpão, os alunos têm aulas de solda, tornearia mecânica, usinagem e serralheria. As mulheres que já passaram dos 45 também estão apostando na requalificação em busca de uma nova chance. E aqui no curso de metrologia nós encontramos também muitas mulheres aprendendo a medir as peças. Agora vocês viram há pouco aí o seu Francisco, na reportagem, ele está aqui comigo, ele que tem mais de 20 anos de experiência, já trabalhou na indústria, já foi autônomo e agora quer voltar para a indústria. Ele está fazendo três cursos aqui no Sindicato dos Metalúrgicos e ele tem uma pergunta aí para a nossa especialista no estúdio, seu Francisco. Eu gostaria de perguntar para a professora se o fato de que eu falto apenas três anos para ter o tempo de contribuição, se isso não influencia negativamente para mim arranjar emprego no mercado de trabalho. Eu acho que depende da empresa que estiver contratando. Por um lado, a empresa pode pensar que está contratando alguém que eventualmente pode decidir se aposentar e deixar o seu posto de trabalho em três anos. Agora, três anos é um tempo bastante importante, não são três meses nem três dias. E eu acho que a sua contribuição nesses três anos pode ser bastante importante e interessante para a organização, sim. Então, eu acho que vale a pena continuar fazendo a sua capacitação e bater na porta das empresas porque eu tenho certeza que com a sua experiência, maturidade e agora a qualificação, você vai conseguir um trabalho bem legal. Que dica a senhora dá mais para ele? É fazer um compromisso com a empresa? Nesses três anos eu continuo aqui, faço compromisso de continuar com vocês? Essa pode ser uma abordagem bastante interessante. Eu acho que é legal falar eu fico aqui três anos. E hoje as pessoas, às vezes, se aposentam, mas continuam trabalhando. Essa é uma possibilidade também. Se foi interessante você depois continuar exercendo a sua função depois desses três anos, pode ser bastante interessante para a empresa também. Respondida a pergunta? O que eu gostaria de falar é que a aposentadoria da pessoa não é uma punição, e sim um direito que ele conquistou em toda a vida profissional. Eu acho, eu vejo por esse lado. Eu gostaria que os empresários também vissem assim. Certamente. Muito obrigada a vocês aí de Sorocaba. Obrigada, Sr. Francisco. Boa tarde para vocês aí. Obrigada. Simpaticíssima. Uma graça. As pessoas têm esse medo, as pessoas que passam dos 50 anos de serem vistas assim, cansadas. Ah, vai se aposentar mesmo. Eu acho que eu não posso esperar muita coisa dela. Eu acho que, assim, infelizmente, algumas empresas, ou como disse o Francisco, alguns empresários têm essa perspectiva. Por outro lado, eu acho, primeiro, que as pessoas estão vivendo cada vez mais, a gente tem uma perspectiva de vida muito mais longa. E o profissional mais maduro traz uma porção de habilidades e competências à mesa. Ele traz a maturidade, ele, em geral, sabe mais o que quer, tem a segurança de estar fazendo aquele trabalho e ser aquele trabalho que ele está bastante satisfeito em fazer. Em geral, nos relacionamentos interpessoais, essas pessoas são como âncoras, trazem estabilidade ao mercado de trabalho, ao ambiente de trabalho. Tem uma porção de contribuições que as pessoas mais velhas, os mais maduros, trazem para o ambiente que são super importantes. A gente tem algumas perguntas da internet. Vamos ver. Sandra Gomes. Onde procurar emprego sem pagar empresas de recolocação, visto que estou desempregada e não tenho como pagar? Então, Sandra, tem algumas empresas de recolocação que não cobram. Então, que, na verdade, publicam as vagas e podem disponibilizar essas vagas para você. Eu acho que esse é um caminho. Outro caminho, de novo, as entidades de classe, elas propiciam esse tipo de contato entre as empresas e entre as pessoas que estão buscando o emprego. Muitas vezes, as próprias escolas onde você fez curso de qualificação ou faculdade ou colégio, eles têm agora esses serviços dos centros de carreira que não são pagos e propiciam esse link, esse contato entre as vagas e as pessoas que estão buscando. E como você se posiciona? Ative o seu leque de relacionamentos e conta para as pessoas o que você está procurando, que tipo de problema você pode resolver para as organizações. A outra dica também, por exemplo, o Centro de Apoio ao Trabalhador, que a gente falou agora há pouco, que está oferecendo, dando preferência para quem tem mais de 50 anos, com quase 13 mil vagas, é da Prefeitura, aqui em São Paulo, por exemplo, e oferece gratuitamente essa recolocação. E você sabe que, professora, eu fui fazer uma reportagem há pouco tempo no CATE e eles oferecem, inclusive, muitas vagas para quem tem diploma. Às vezes a pessoa não sabe, mas para quem tem diploma superior. Mais uma oportunidade bem legal. Pois é. Bom, vamos lá, que o Gustavo Lima diz que tem 46 anos e gostaria de entrar na área de soldagem. Existe mercado de trabalho se eu fizer o curso? Aparentemente, sim. Pelo que a gente viu aí dos cursos de capacitação, esse é um mercado que, de fato, é... ...